Ganso, dá o passo pra dentro, pra Luiz Fabiano, pra Luiz Fabiano! Gol! Do São Paulo! O Morobi balança! O torcedor do São Paulo comemora! Que bola no Ganso! Pra Luiz Fabiano, por todos os ângulos pra você curtir! 24 minutos desse primeiro tempo! Garçom Ganso! Bom! Quer ver por outro ângulo o toque de Luiz Fabiano, pé direito! Ganhando do Edinho! Imagem legal pra você ver o movimento do atacante do São Paulo! Aos 27 minutos, São Paulo, Luiz Fabiano, um São Paulo, zero Fluminense! Um espacinho só que deram pro Ganso! Aí vem a genialidade, o talento!